Ave, ave Maria Ave, ave Maria Filhos meus, sou o vosso pai e venho hoje com Maria, minha filha prediletíssima, mãe do meu divino filho Jesus Cristo Para dizer a todos vocês, sou o pai de todos vocês, amo a todos vocês Fui eu que os criei, que os tirei do nada, deles o existir, conservei a vida de todos vocês até hoje Não os castiguei, conforme os pecados de vocês mereciam Sempre os tratei com misericórdia, gentileza e bondade E embora eu fosse transpassado muitas e muitas vezes pelos pecados de vocês O meu amor sempre os perdoou Sempre procurou levantá-los do pecado E novamente atraí-los para mim A ninguém abandonei A ninguém neguei a minha graça A ninguém neguei o meu amor E as minhas aparições aqui Com o meu filho Jesus Com a mãe do meu filho E todos os meus anjos e santos São o maior sinal e a maior prova Do quanto eu amo cada um de vocês E do quanto cada um de vocês Para mim É valioso É precioso Sim Cada um de vocês vale mais Do que todo este mundo E para salvar vocês Enviei o meu filho ao mundo Para que ele derramando seu sangue na cruz Pudesse libertá-los Da escravidão do pecado Pagar a dívida Que toda a humanidade tinha Que cada um de vocês tinha Com a minha justiça E assim reconciliar Cada um de vocês E toda a humanidade comigo O meu amor é tão grande Que depois De quase dois mil anos Da morte do meu filho Do meu filho único Para salvá-los Enviei aqui A mãe do meu filho Para falar a todos vocês Do meu amor Do meu grande desejo De salvá-los Do quanto eu sofro Por perder tantos filhos meus Para o pecado E o quanto E o quanto Verdadeiramente O meu coração De pai amoroso Queria abraçar Perdoar E salvar Cada um de vocês Sim Enviei aqui Sim O meu amor Por vocês Meus filhos É tão grande É tão grande Que se fosse necessário Eu enviaria o meu filho Ao mundo Para morrer por vocês Uma vez Mais uma vez Mas tal Tal não é possível A morte do meu filho Há dois mil anos Atrás Já é suficiente Para salvar Não apenas este mundo Mas todos os mundos Por isso O meu amor Foi provado De uma vez Por todas Para toda a humanidade Sim A redenção Operada pelo meu filho E pela minha filha Maria Em união com ele É suficiente É definitiva E é a prova Do meu amor Por vós Definitiva E depois da qual Ninguém mais Pode duvidar Do meu grande amor Por toda a humanidade E por cada um Por isso Digo-vos Meus filhos Abram os seus corações Para o meu grande amor Para que eu possa Derramar nos corações De vocês A minha graça E ela Transforme vocês Verdadeiramente Nos filhos santos No povo santo Que eu vim aqui buscar Não tenha necessidade De uma nação De pecadores E nem tão pouco De filhos inúteis Por isso Abram os seus corações Para receber Para receber neles A minha graça De modo que vocês Possam dar os frutos De santidade Que eu desejo De modo que Essa nação Essa geração Toda a humanidade Se transforme Na nação santa Nos filhos santos Que eu desejo Que eu desejo Para a minha glória Abram os corações Abram os corações Mais uma vez Mais uma vez Por isso Abram os corações Ao meu filho Jesus Aceitem a palavra dele Aceitem os seus mandamentos Aceitem o seu amor E então E então Verdadeiramente Vocês serão amor Como eu sou o amor Eu sou o amor O amor eterno E todo aquele que me ama Ouve a minha voz E vive em mim Vive no amor E o meu amor Vive e reina nele Por isso Filhos Abram os corações De vocês A este amor Deixem-no Fluir Crescer Nos seus corações E transformá-los A imagem E semelhança De mim mesmo Sim Eu amei tanto O meu povo O tirei Da escravidão Do Egito E o conduzi A terra prometida Agora Venho novamente Para conduzir O meu povo Através Da minha coluna De luz E de fogo Que é a Maria Que vai à frente Dos meus filhos Nas suas aparições Conduzindo o meu povo Para mim Para a terra prometida O novo céu E a nova terra Que se aproximam De todos vocês Sigam A coluna luminosa Que nesses últimos tempos Eu coloquei Adiante de vocês E que é A minha filha Maria Escutem-na Ouçam as mensagens Dela E tal como Eu no Antigo Testamento Guiei O meu povo Para a terra prometida E eles lá chegaram E eles lá chegaram Vocês também chegarão A um novo mundo Que estou preparando Para vocês E que será inaugurado No triunfo Do Imaculado Coração Da minha filha Maria Esse triunfo Esse triunfo Coincidirá Com o triunfo Do meu amor paterno Com o triunfo Da minha misericórdia E da minha graça E então Toda a humanidade Será finalmente O meu povo Será finalmente O meu reino de amor E todos Me adorarão E me louvarão Vão Divulguem a minha hora A todos os meus filhos Para que eles me amem E me conheçam Para que criem Nos seus corações O amor Amizade O amor filial Que eu desejo De todos os meus filhos Deem a minha hora Número dois Para dez filhos meus Que não me conhecem Para que finalmente Possam conhecer-me E amar-me Como eu quero e desejo Estas horas de oração Que o meu filhinho Marcos O mais obediente E dedicado dos meus filhos Fez para mim Toca 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 o meu coração Toma o meu íntimo Até as profundezas E verdadeiramente Arranca de mim Toda e qualquer graça Inclusive O perdão Para os pecadores A paz Para as nações A prosperidade Nos campos Lavouras Cidades A prosperidade Nos negócios Daqueles Que rezam Esta hora Com amor E embora Tenham provações E sofrimentos A minha graça Está sempre presente Na vida dos meus filhos Que rezam Esta hora E a última palavra Nas suas provações E dificuldades Será sempre minha De todo sofrimento Sempre tirarei Um bem maior Adiante Sim Esta hora de oração Tenha o poder Tenha o poder De arrancar de mim De alcançar De mim A misericórdia Para os pecadores E para as nações Culpadas E alcançar E alcançar Da minha filha Da minha filha Maria Maria Em Castelo Petroso Para que então Compreendendo Como ela é A corredentora Da humanidade Os meus filhos Sintam o desejo De amá-la De obedecer As mensagens Dela E de viver Uma vida De amor Para com ela Que tanto sofreu Com o meu filho Jesus Para Reconciliar A todos vocês Comigo Então ela Triunfará No amor E pelo amor Toda a humanidade A reconhecerá Como corredentora E a corredentora Abençoará O mundo Com a paz E eu darei Também ao mundo A minha divina paz Pondo fim A todas as guerras E desordens Da humanidade E finalmente O meu inimigo Será esmagado Debaixo Dos nossos pés Rezem O rosário Todos os dias Se todos Rezassem O rosário Seria o fim De Satanás Porque ele Não pode Suportar O poder Que eu mesmo Coloquei Na saudação Angélica Que foi a saudação Que eu Através do meu Mensageiro Gabriel Dirigi A Maria Foram palavras Enviadas por mim Por meio de Gabriel A ela Por isso Por isso A saudação A saudação Angélica Tem tanto poder Porque vocês Saúdam a Maria Com as próprias Palavras Do Pai Do Pai Eterno Se todos Se todos Rezassem No rosário Seria o fim De Satanás Por isso Rezem No rosário Cada Ave Maria Que vocês Rezam É verdadeiramente Um golpe Dolorosíssimo Que vocês Infrigem A Satanás E a todos Os demônios Sim Rezem Rezem A ave Maria Rezem No rosário E a minha graça Estará sempre presente Fazendo maravilhas Nas vidas De todos Vocês Convertam-se Sem demora Não magoem Mais O meu coração De Pai Que tanto Os ama A todos Eu abençoo Com amor Agora De Jerusalém Do Sinai E de Jacarei Queridos filhos Sou a corredentora Da humanidade Por isso Apareci em Castel Petroso Como dolorosa Para dizer A todos Vocês Meus filhos Sou a corredentora Que uniu Os sofrimentos Com os do filho Jesus Para reconciliar A todos Vocês Como pai Vão E bem Para Quinze filhos Meus Que não conhecem Esta minha aparição Este filme Lindíssimo Que o meu filho Marcos Fez Com tanto Amor Cansaço Trabalho Dedicação E esforço Para fazer Com que os meus Filhos Finalmente Compreendam O meu papel De corredentora Sintam Nos seus corações O dever De gratidão Que devem ter Para comigo Que tanto Sofri com Jesus Para salvá-los E assim Sintam O desejo De me amar De me consolar E de viver Uma vida De união De amor Comigo Hoje Quando vocês Celebram aqui O nascimento Da mãe do céu Também quero dizer-lhes Sou O grande Sinal Que Deus Colocou Na plenitude Dos tempos No céu Da humanidade Sinal Que já Anunciava A aurora Da salvação Do mundo Sou O grande Sinal Enviado Por Deus Antes Da vinda Do filho Sim A senhora De todos Os povos Que no início Era Maria De Nazaré Veio primeiro Ela veio Como um sinal Para preparar O caminho Do filho E a senhora Começou a sofrer Primeiro Antes Do filho Para preparar O caminho Do redentor E com os sofrimentos Antecipados Dela Ela Desde a sua Concepção Começou Verdadeiramente A colaborar Na obra Da redenção De toda A humanidade Sim Todos os sofrimentos Do filho A senhora De todos Os povos A mãe Do céu Sofreu Também E começou A sofrer Antes do filho Como corredentora Do corredentora Como corredentora Do redentor Como Co-salvadora Do salvador Então Meus filhos Todos os meus filhos Poderão Compreender Através Deste lindo Filme Que meu filho Marcos Fez O meu papel De corredentora E assim Compreender Que os meus Sofrimentos Foram Desejados Pelo Pai Queridos Pelo Pai E necessários Para a salvação De toda a humanidade Junto com Meu filho Jesus Quando Esta verdade For reconhecida Triunfarei E então A senhora De todas as nações Que no princípio Era Maria Diana e Joaquim Dará a bênção Para o mundo E o mundo Finalmente Terá paz Satanás Será Definitivamente Vencido E então O mundo Conhecerá Um novo Tempo De santidade Como nunca Houve antes Na terra Por isso Vão meus filhos E tem A conhecer Aos meus filhos Esta grande Verdade Através Desse filme Belo Que o meu filho Marcos fez E sobretudo Também Das minhas Horas da paz Tem Aos meus filhos Oito horas da paz Setenta e seis Para que os meus filhos Meditem Sobre as minhas glórias Sobre o meu amor Materno Sobre a minha pessoa Os meus sofrimentos E assim Possam compreender Quanto devem me amar Para que então Aceitando-me Nas suas vidas Eu possa agir nelas Possa convertê-los E transformá-los Em rosas místicas De amor E a todos Conduzir Para o céu Para os braços Do pai Convertam-se Meus filhos A terceira mensagem Que dei em Akita Japão A minha filhinha Agnes Sasagawa Ainda não aconteceu E se a humanidade Não se converter O fogo virá do céu E destruirá A maior parte Da humanidade Somente Uma grande Força De oração Pode produzir O volume De conversões Necessária Necessário Para Apaciguar A cólera Do pai celeste Transpassado Todos os dias Pelos pecados Da humanidade E que quer Verdadeiramente Dar fim A tantas Desordens A tanto mal Por isso Meus filhos Ajudem-me Com orações Sacrifícios A conseguir Mais conversões Então Os convertidos Rezarão mais E as suas orações Produzirão Novas conversões E assim Num ciclo Sempre crescente Conseguirei Um número De almas Que é necessário Para alcançar Do pai O grande Milagre Do triunfo Do meu coração Imaculado Amo A todos vocês E nunca 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 os deixarei Quando vocês Estão sofrendo Eu sofro Com vocês E estou Mais perto De vocês Do que nunca Apressem A conversão De vocês Meus filhos Porque Ódio 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 total E não Ama ninguém E nada E não Quer deixar Um ser vivo Que seja Sobre esta terra Ajudem-me A tentê-lo Com orações E sacrifícios Aqui Onde eu sou Verdadeiramente Amada Consolada E glorificada Pelo meu Filhinho Marcos Que tantas Obras Belas De amor Fez para mim Com os rosários Horas de oração Os filmes Das minhas Aparições Das vidas Dos santos Que tanto Me tornam Conhecida E amada Vou triunfar Depois De todas As provações E sofrimentos Meu coração Imaculado Triunfará Por isso Meus filhos Perseverem Na oração Perseverem Nos cenáculos Porque somente Os cenáculos De oração Poderão Salvar o mundo Ajudem O meu filho Marcos Ajudem O justo A fazer Minha palavra E o meu amor Materno Chegar a todos Os meus filhos E assim Possa guardá-los Todos No refúgio Seguro Do meu coração Imaculado A todos Eu abençoo com amor Agora De Castel Petroso De Fátima E 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 de Fátima Obrigado. 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 Conforme já disse, onde quer que um desses terços, imagens, medalhas estejam, ali estarei viva, levando as grandes graças do Senhor e de Deus Pai. A todos peço, tem dois terços desses que eu acabei de tocar, sobretudo para dois doentes, sobretudo para os meus filhos doentes. Quero aliviá-los, quero consolá-los, quero derramar sobre eles as graças da minha misericórdia materna. Vão, meus filhos, levem a eles o consolo da mãe do Senhor. A todos abençoo novamente para que sejam felizes e sobretudo a você, meu amadíssimo filhinho Carlos Tadeu. Hoje dou a você a mensagem mensal do dia 7. Querido filho, amo a você com todo o meu coração imaculado. Nunca o deixarei. Não tenha medo de nada, porque estarei sempre com você. Fique sabendo que quando eu estava voltando do Egito com meu esposo José e o meu filho Jesus, encontramos um homem que era da Terra Santa e das sertanias de Belém. Reconheceu-nos, embora o meu filho Jesus já estivesse maior, reconheceu-nos como aquela família misteriosa que habitava na Bruta de Belém e que misteriosamente desapareceu da Bruta quando Herodes ordenou a matança dos meninos de Belém. Aquele homem, tentado pelo demônio, decidiu em seu coração denunciar-me e denunciar ao meu esposo José, as autoridades. Conhecendo aquilo que ia no coração dele, sofri terrivelmente, pois mal havíamos voltado para a Terra Santa e já, novamente, recomeçariam as perseguições e o perigo de que o meu filho Jesus fosse morto. Ofereci essa grande dor por você, filho meu. E também ofereci ao Pai Eterno a grande dor que o meu esposo José também sentiu naquele momento para alcançar para alcançar para você todas as graças do Altíssimo para a sua missão. A missão que você tem agora de tornar o meu filho Jesus conhecido e amado e fazer-me triunfar nos corações dos meus filhos. Consolou-nos a sua futura fidelidade, o seu futuro amor, a sua futura obediência a mim. Fica sabendo, portanto, que tudo aquilo também que você me pedir, suplicar, por meio da grande dor que eu senti naquele momento, tudo que for da vontade do meu filho Jesus, será concedido a você. Rezei, então, para que, se fosse da vontade do Pai Eterno, que ele retirasse do coração daquele homem a ideia de nos denunciar, embora eu estivesse disposta a tudo sofrer e a morrer pelo meu filho Jesus e também pela glória do Eterno Pai. Minha oração foi atendida e o Pai Eterno enviou o arcanjo São Rafael que apagou completamente do coração daquele homem a ideia de nos denunciar, enchendo-o com grandes graças do Altíssimo e também com grandes efluvios do amor divino. Desta forma, meu filho Jesus pode ter por algum tempo certa paz e prosseguirmos a nossa vida na Terra Santa. Reza, filho meu, reza sempre, porque pela oração te concederei grandes graças. Pela oração poderei mesmo mudar em bem aquilo que agora te faz sofrer toda espécie de mal que o demônio queira fazer na sua vida. Sim, com a oração eu poderei mudar até mesmo os corações duros semelhantes a daquele homem que queria nos denunciar. Por isso, reza, 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 porque a oração tudo pode mudar. Reza o meu rosário e ensina cada vez mais os meus filhos a rezarem no rosário meditado que o filho que eu te dei gravou para mim esses rosários maravilhosos que tiram tantos espinhos do meu coração. Durante esse próximo mês, quero que você reze com os meus filhos os terços da paz meditados, sobretudo o número 5. faça com que os meus filhos rezem esse terço e conheçam as grandes maravilhas que faço aqui para que então sintam o meu amor, a minha misericórdia materna para com todos os meus filhos que venham aqui para serem ajudados, consolados e guardados no refúgio do meu coração imaculado. Durante todo esse mês também, você deve rezar com eles o terço da chama de amor número 2 para que eles possam verdadeiramente meditar mais sobre as minhas mensagens consagrar-se ainda mais profundamente ao meu coração imaculado e viver uma vida de maior união comigo. Quando terminar a preparação para a consagração a mim, você deverá nas quintas-feiras passar para todos eles os filmes que o meu filhinho Marcos fez inteiros para que eles então possam compreender perfeitamente todas as minhas aparições, os meus planos de amor começados lá com a minha filhinha Catarina Labourre em Paris até aqui em Jacareí. Então, os meus filhos compreenderão quanto a Mãe do Céu os ama o quanto esta Mãe vive mais na Terra do que no Céu lutando por todos para salvar a todos e então os meus filhos sentirão o desejo de corresponder ao meu amor e de se entregar a mim para que eu os leve pelo caminho da santidade. desejo também que no próximo mês, meu filho querido você medite com os meus filhos o capítulo número 6 do terceiro tomo da mística cidade de Deus ali haverão grandes luzes para você e para todos os meus filhos eu te amo tanto, filho que basta um simples pensamento de aflição seu e imediatamente o meu coração imaculado estremece de zelo e carinho por você estou verdadeiramente mais unida a você do que o alimento que você come e que depois é absorvido pelo seu corpo estou mais unida a você que o próprio alimento que come e então, o que você poderá temer estarei sempre ao seu lado e nunca te deixarei eu te abençoo e a todos os meus filhinhos queridos de Herald's Bar de Lourdes e de Jacarei obrigada a todos por terem vindo obrigada minha querida filha Valéria por ter feito o livro das orações dos terços daqui das minhas aparições em Jacarei agora vou tocar neste livro que você compilou minha filha nele ficará minha bênção para você para sempre divulgue-o para que todos os meus filhos possam aprender os terços que o meu filhinho Marcos ensina os terços que eu revelei a ele e todas as orações deste santo lugar aqueles que rezarem estas orações esses terços derramarei compiosamente todas as graças do meu coração e aí e aí Amém. 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 Amém.